E todas as tardes Mães morriam, choravam as mães, as mulheres, as irmãs Choravam os olhos, que já os não viam E em todos os campos, e em todos os mares E em todas as ruas, e em todos os portos Nas cadeiras vazias, de todos os lares Perguntam os mortos Por que foram mortos? A que só murcharam as promessas largas Que a neblina esconde a terra prometida Quem marcou a cinza tantas horas amargas No imenso quadrante Do relógio da vida Palavras maldadas, no barro do engano Promessas de tudo, trocadas em nada Frases apagadas, como apaga o oceano Os passos de um homem E em todos os campos, e em todos os mares E em todas as ruas, e em todos os portos Nas cadeiras vazias, de todos os lares Perguntam os mortos Por que foram mortos? E nós que sabemos, a verdade e sentimos Para lá das falas, das razões, dos motivos Provemos aos mortos, que não os traímos Devolvendo aos vivos A terra dos tempos A terra dos tempos A terra dos tempos A terra dos tempos Legenda Adriana Zanotto